O que é que é bros? Sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo e pessoal hoje já estou a experimentar aqui a minha câmera nova que manda um legend boy uuuuh uuuuh E bem pessoal hoje como vocês já puderam ver pelo titulo vamos ter um vídeo com a maquina Aquilo ali umas brincadeiras que nós vamos fazer Porque o carro quando manda uns raters tipo quando a pessoa está desprevenida Põe um sustozinho ali mesmo Mas antes disso eu vou abrir aqui uma encomenda que a Elgato me enviou Eu penso que vocês já tem noção do que é Bem eu penso que vocês já sabem o que é isto Deixa eu abrir uma Para quem não sabe o que é isto é um green screen pessoal Mas já vou-vos mostrar melhor Eu já tenho uma mas eles mandaram mais uma porque eu vou precisar para as livestreams Vocês abrem aqui as pernas assim Por lá neste caso vou só abrir uma Fazem assim Pima, pima E Vocês estão a ver? Fica assim Vocês podem jogar e meter o green screen atrás Fica top E depois para fechar é só isto E fechou aqui a canela E pronto Depois se vocês quiserem me seguir na Twitch já sabem o primeiro link na descrição Vai estar a Elgato também se vocês estiverem interessados em comprar um green screen Agora está na hora de fazer umas brincadeiras com a máquina Estás pronto Legend Boy Bem o que nós vamos fazer Vamos tentar encontrar sítios com bastantes pessoas Vamos tentar chegar o mais silencioso possível Vamos parar o carro e depois vou mandar a ganda retareiro Pum e vamos filmar a reacção das pessoas E não sei como é que vai ser Mas acho que vai ser engraçado Estás pronto? Vamos simbora Vamos simbora Para cima deles como o cão E bem pessoal já cá estamos aqui no carro na El Magna Cabelo aqui pronto Porque depois nós vamos para o ginásio Vamos não é? Para o ginásio mesmo Ah isso vai ser claro Vai se ter que ir Estás pronto senhor cabelo? Eu estou pronto mano Já te fiz Tenho ganda bigode agora mano Já viste o meu bigode? Está bem grande Bem grande mano Está top Está fixe Está perfeito É para ir ao grelo E depois sentirem aquela comichão ali É aquela comichão Bem bora pessoal Já está Está aí a gravar? Está Está bem Agora? Está? Como foi? Agora foi fixe Alguém sobrou? Sim sim Tenho de ver isso em casa Aqui mano Aqui 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 Olha aqui Olha que boa Espera aí Espera aí Que caraço Isto é uma engraçada mano Olha eles estão a rir mano Eles estão a rir mano Eles estão a rir mano Estão a rir mano Estão a rir mano Estão a rir mano Anda Bem pessoal Estamos agora nos aliados e vamos tentar fazer mais umas duas duas três vezes para finalizar Agora Até agora os sustos tem sido engraçados Não sei como é que se dá para ver bem ou não através da câmera Mas vamos fazer mais um ou dois não é cabelo? Exatamente Mais um ou dois Isto está cheio de gente Isto é só escolher onde parar o carro e Pau 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 Filha da mãe da mota Foza se a sério mano Deixa a mota Jamie é agora É agora Vamos lá vamos dar aqui A mota está a tapar a tua vista mano A mota está a tapar a vista É a mota Deixa a mota passar Claro Está topo? Vai Bem pessoal Está na hora de mandar Está na hora Traga vai Três Dois Um Está na hora Fala 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 E bem pessoal, e finalmente já acabámos o vídeo, isto foi uma ideia que não sei como surgiu na cabeça, mas acho que ficou até engraçado, quer dizer, eu ainda não sei como é que ficou, mas o cabelo diz que vai ficar fixe, porque ele é que veio as reações, eu ainda vou ver no PC. E o que é que nós tivemos basicamente a fazer? Cabelo, matei a câmera atrás, só vou meter o pé aqui, ó mano, tá? Caraca, viste, vocês viram rapaz? Só não botou o lombo porque o carro tá frio. Não botou o lombo, vai lá. Vou agora. Não, não vou lá, puta foda-se. Botou o lombo ou não? Estou. Botou o lombo? É. Ó o cabelo, vás-te mesmo com ele de perto da câmera e assim. Caraca, mano. Que fua. Vai pessoal, vamos chegando por aqui, se vocês tiverem sugestões, se vocês querem que eu faça com o carro, vocês digam aí nos comentários. Cabelo, vamos arrementar quantos likes neste vídeo cabelo? 32. 32 likes pessoal, vocês digam também nos comentários o que acharam da qualidade desta nova câmera, que foi caríssima, mas temos que investir na qualidade do canal. Agora está na hora de treinar cabelo, puxar fé, peito, tríceps, let's go, on the fucking mini dibs. Por isso pessoal, 32 likes, espero que vocês tenham gostado, fiquem membros, PEACE! Tchau, tchau.